Tato com a gente, o nosso telefone pra show é 531-9144 Repete, repete, repete 531-9704 São os dois telefones, né? São os dois, isso são dois telefones É, esqueci de falar um, depois... Vamos aí então, algum show vocês vão fazer, se quiser falar, vê o mal Quer falar de algum show, alguma coisa ou mais aí, tudo bem? Então vamos aos garotos, vamos lá O mal, 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 por favor, o nome da música Muito bem, vamos lá, garoto de foda Escolas Das escolas Onde a cultura é inútil, nos ensinou apenas Aceitar e calar a boca, para sermos massacrados Pelo discurso reacionário, de professores marionetes Controlados pelo Estado Nas escolas Você aprende que seu destino já está traçado Pois querem o transformar Em roteirinhos Que poderirinhos no resultados Novos para serem transformados Em operários escolas Novos para serem transformados Novos para serem transformados Querem o transformar em máquinas Para serem transformados Para serem transformados Para serem transformados Me mandaram à escola para me avicular Me mandaram à escola para me escarizar Me mandaram à escola para me tomar Eu não gosto do governo Eu não gosto do governo Não confio no presidente Eu não acredito na ordem de progredir Não sou Lalalalalala Lalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalala Mas ninguém pode me censurar Pois não sou obrigado a gostar Confiar e acreditar Ei, nada Desse mundo Eu não gosto Eu confio no Presidente Eu não acredito Na ordem e progresso Eu não acredito Eu não acredito Valeu Eu não acredito 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 Eu não acredito